Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil. Meu nome é Dário, vídeo de hoje. Vamos lá, galera. Carro no Brasil tá caro, todo mundo sabe. Carro zero, então, caro demais. Carro esportivo, mais ainda. Imagina um carro esportivo conversível. Pô, absurdo. Não tem nem nacional, só tem que ter importado pra ter um carro conversível zero no Brasil hoje em dia. Então, nós vamos fazer um carro conversível de mil reais. Esse carro aqui foi comprado por mil reais e a gente vai deixar ele conversível, galera. Olha o carro. Eu fiquei vendo qual carro seria bom pra fazer conversível. E o melhor carro seria um carro sedã. Carro hatch é meio estranho fazer ele conversível por causa da mala. Que ali, se for cortar a mala do carro pra transformar ele em conversível, vai cortar metade da mala. Já o sedã não acontece isso. E fui a casa de um carro sedã. Consegui comprar esse aqui, um 306 sedã. Carro tá funcionando, documento tá em dia, dá pra andar pra tudo que é lugar. Só não sei depois de conversível se vai dar pra andar pra tudo que é lugar, né? Mas, vamos fazer. O que a gente vai fazer aqui, ó? Tem duas formas. Posso cortar aqui, só o teto e deixar as colunas da porta, tudo certinho. Mas não vai ficar tão bonito. Nós vamos cortar aqui, aqui, ali. Vamos arrancar esse vidro. Vamos vir cortando aqui. Arrancar o vidro, né? Fazer o corte aqui. Tirar esse vidro. Coluna de novo. Cortar aqui. Vamos fazer isso tudo agora. Vocês vão me acompanhar agora ao vivasso. Fazendo tudo. E vamos ver se vai ficar maneiro. Depois, o carro vai ficar com a estrutura toda bamba. Vou soldar uma barra de ferro aqui. Daqui, até lá do outro lado. Atrás do banco do... Dos bancos dianteiros. O carro não fica molenga, né? E, provavelmente, uma barra do amortecedor ao outro também. E, se precisar, mais uma barra aqui atrás. Atrás do banco traseiro. Vamos lá. Vamos fazer o nosso carro conversível de mil reais, galera. Vamos que vamos. Serra vai cantar agora. Antes da gente começar a cortar, vamos tirar logo o vidro de trás, né? Não, é por trás. Por trás da borracha aqui, ó. Isso. Mete aí, mete aí. Enfia alguma coisa aí. Nervoso, hein? Tá? Isso aí, galera. Pega mais uma chave de fenda, uma Philips, qualquer coisa. Tem que ser duas, mano. Vai botando uma e vai apoiando. Quase saindo aqui. Já vai dar uma noção no comecinho, velho. Ai, meada pra ver é a processo. A gente tem que tirar, mas... Porque o certo, porque eu pensei que esse vídeo era encaixado, mas esse fio já é pulado. O certo é limpar uma linha e já... Cuidado que eu tô tomando. Vamos cuidar mesmo, Paulo. Taca esse fio. O certo é cortar a cola antes. Eu tô com muita sessão forte. Aí deu susto. Então vamos lá. Agora é a hora que a gente vai marcar onde vai ser cortado. Vamos lá. Aqui, mais ou menos... Aqui. Aqui não vai... É, aqui é bom marcar também. Vamos lá. Aqui, vamos deixar um pouquinho... De estrutura física. Aqui não precisa que vai ser rente, né? Vamos tentar dar uma marcadinha. Vai ser rente aqui. Aqui. Vamos tentar tirar esse vidro também sem quebrar. Quebrou, foi pô. Foi vidro pra tudo que é lá. O interior do carro tá bonitinho, cara. Vamos embora. Vamos fazer o nosso conversível de mil reais. Pá. Só aí. Vamos embora pra serra. E agora vamos começar o corte. Manda ver, Augusto. Equipamento de segurança. Óculos e água. Se o carro não pegar fogo. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. O carro já cortado. Aqui, ó. Já tá solta a porta. Só solta aqui. Já solta. Cortando aqui. Ia cortar aqui, mas a gente achou melhor cortar bem rente. Fica melhor bem rentezinho. Pra ficar um design bonito E aí? Será que cai? Olha lá Vamos ver como já tá ficando a porta Que isso, olha que luxo Nossa, já tá estilo porta de Esportivo Depois a gente vai pendurar esse vidro direito Olha só Que isso Tá ficando bonito Porta até fecha ainda Tá de bobeira? Vamos tirar logo agora a porta de trás Aí Ih, ainda tem um corte Ah, esse aí vai no braço Nossa, o carro tá ficando estilo, hein Nosso conversível de mil Mete a sarrafa nisso aí, cara Ih, não Não, não, vai ficar feio Tem que ser um corte bonito Corta, levanta de novo Dá o último corte Puxa pra caramba Ih, tem a serra, tá fazendo esforço à toa, hein Vamos ver Olha aí Tô certinho, tava cortado já Só não queria sair Abre a outra porta Olha aí Carro conversível quatro portas, cara É exclusivo do nosso Olha lá Agora vamos pra traseira Olha esses vidros aqui, nossa Vamos na traseira É rápido Fazer o carro conversível é rápido, hein Você nem ganha Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá. Olha que porta linda. Olha que porta linda. Que isso? Olha lá. Olha lá. Alinhado. Agora é a porta de trás. Será que vai? Ih, rapaz, eu tenho que passar mais uma faca. Mete o serrote. Mete o serrote. Mete o serrote. É manual. Carro feito artesanalmente. Ih, aí. Vamos abrir a porta agora. Vamos ver como que ficou a porta. Olha que design maníaco. Conversível de quatro portas. Só aqui mesmo. Ninguém nunca fez esse carro. Primeiro conversível quatro portas. É o nosso. Bem, a coluna aqui já tá solta. Teto aqui ainda. Temos que cortar a forração. Aqui. Já tá cortado. Cortado. Olhando por fora. Falta cortar aqui. Quase pronto, hein? Aqui já tá solto. Cortar o teto agora pra... Pela parte de baixo, galera. E aí? Que que vocês acham? Deixa no comentário aí. Vai ficar maneiro? Ou não? Depois volta o banco. Pô, olha esse carro. Esse carro acho que é 97. Nem sei, mano. Cinto de três pontos atrás. Cinto de três pontos. Cinto de três pontos. No carro 97, hein? Tecnologia da Peugeot dos anos 90. E esse traseirão aqui. Fica maneiro? Corração. Último corte. Esse aqui é experiente em carro conversível, hein? Esse aqui é experiente em carro conversível, hein? Vocês lembram de um Chevette conversível que andou na rampa do... Do cemitério. De novo, vai ser o responsável. E trevo logo, hein? Que agora já saiu o teto, hein? Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Bora, galera. Vambora. Vamos levantar esse teto? Tem ainda? Não, achava por dentro desse aqui. A gente vai ter que pegar ele e separar mais um pedaço aqui assim, né? Pra gente ver ela. Pera aí. Carro reforçado? Então, ali, o CP é essa parte, pô. Aqui? Isso aqui foi de fora a fora. E depois eu peguei o CP por aqui. Tá quase pronto. Nosso convencível de mil reais. Já chegou mais um engenheiro mecânico aqui, um designer. Nossa, agora é pé de carro do caramba, meu irmão. Pô, cuidado pra não arranhar o carro, hein? Vamos lá. Agora chegou a grande momento de tirar o teto. Vambora, galera. Tá preso? Ainda tem uma pontinha presa? Não, tira ali, pô. Ainda tem alguma coisa presa? Tem. Lógico que tem. Vem pra cá pra dentro, alguém segurar aqui pra me separar, hein? Ai, ai, ai. Sai daí, Dani. Sai daí, Daniel. Sai daí, Daniel. Não, só segura aqui, cara. Dá o último corte, pô. Vamos pro último corte. Olha lá. Já foi, já. Foi não, filho. Tá agarrado ainda. Tá agarrado. Deixa ele tomar pra aí, olha aqui, olha aqui. Deixa ele tomar pra aí. Deixa ele tomar pra aí. Vai guardazinho. Vai ficar assim. Ó, agora foi. Vambora. Bora? É, Pedro. Boa, mas que show fraco. Cuidado. Isso aí corta muito. Pega aqui, gente. Aqui, ó. Ó, o carradinho. Ó, pô. Viu? Calma aí, Augusto. Calma aí, Augusto. Tá pesa aqui, cara. Ih, cara. Nem mais fácil cortar. Nossa, até minha sogra vai participar agora. Vai, vai. Vai pro Deus. Vai, vai. Vaca, Pedro. Eita, ó lá. Ó lá. Caraca, o cara pegou o teto sozinho. O que é isso? Vai lá ajudar, cara. É pesado. Nossa, ninguém ajudou. Meu Deus. Pá, pá, pá. Agora a gente vai deixar ele no naipe. Ele tá lá preso, gente. Bora voltar aqui o forração. Bora voltar. Pega aí a forração. Deixar direitinho, pô. Cuidado, né? Agora ele tá máquina mortífera. Bota o cinto ali por dentro. É, nossa. Máquina mortífera. Vai, bota o cinto por fora. Isso. Deixa aqui assim isso aqui pra poder ajudar na sobra. Só amassa. Cadê a marreta? Cadê a marreta? Se alguém esbarrar lá na hora onde tu parar, lá vai dar merda. E parar, cara. Vou... Calma, relaxa. Pô, acabamentozinho. Bora. E agora? Vamos lá. Vamos ver o design. Cadê a marreta? Cadê a marreta? De longe. Ah, já ficou maneiro, hein? Nosso conversível de mil reais. Conversível de quatro portas. Olha lá. Vamos dar um rolé pra ver se o carro tá todo frouxo. Tá todo molenga. Nosso conversível de mil reais. Conversível de pobre. De milzão. E a gente não tem dinheiro pra comprar um de um milhão, a gente faz um de mil reais. Nosso conversível de mil reais. Um, dois, três, três. Olha como ele se comporta Com quatro passageiros Olha lá Nosso conversível de mil reais Esse é o conversível de mil reais Ah, moleque Traseirão, olha lá Tem até luz de ré Esse é o conversível de mil reais Conversível de pobre Esportivo de pobre Então esse que foi o vídeo Nosso esportivo conversível de mil reais Tá gostando do canal? Se inscreva A gostar desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo Ative o sininho da notificação Assim que se inscrever Isso aí, tamo junto e Vambora rodar De carro de mil reais Conversível, galera Tchau, tchau Certo E aí